Fala galera, aqui quem fala é o Edson, e hoje galera, estamos aqui no Miraculous RP, porque atualizou de novo, e agora a atualização é Bastille Day, eu acho o nome. Bom, nessa atualização veio esse coisa aqui, de novo, que já tinha vindo, só que veio de novo. Então, veio novas roupas, e esse novo, essa nova roupa aqui ó, da Marinette, do Edson e da Juleika. Dá pra você botar nos três dessa mesma roupa. E é isso, só veio essas coisas galera, não veio muitas coisas. Aí, vem aqui ó, vamos, vem aqui com Marinette, em roupas, aqui ó, a roupa. Eu já consegui, eu vou ensinar como que pega ela também, pra quem tá em dúvida. Muito fácil as, muito fácil é pegar essas roupas aqui. Muito, muito, muito fácil essa, pra pegar essas coisas aqui. As missões é muito, muito fácil galera. Vamos lá ensinar. Vocês, é porque não está emocionado, que eu já consegui a roupa dela. Mas, primeiro, vocês vão, vocês vão criar um, uma, um episódio aqui, vão coisar pra, tipo, convidar amigos. Aí você vai conseguir. Depois vem aqui pegar um macarrão. Aí você, como vai conseguir a missão. E o último é... O último é, você vai pegar uma bandeira daqui ó. Pegar essa bandeira, qualquer uma. Qualquer uma bandeira. Ficar assim, aí vocês vão conseguir. Bom galera, esse foi o vídeo, só veio essas coisas. E é isso galera. Sim galera, se vocês quiserem, comentem aí, se vocês querem, que eu faça personagens grátis. Eu já tinha feito no meu, é, no meu outro canal. Aí, se vocês quiserem, vocês comentem aí, que eu vou, tá fazendo personagens novos. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E lembrando que sexta, tá, é, tá vindo a volta dos meus episódios de Miraculous RP. Então não perca. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.